Grande e histórico o investimento na defesa para atualizar todos os ramos das Forças Armadas Brasileiras que foi aprovado pelo governo brasileiro, que poderá ampliar a frota da Marinha do Brasil, a finalização do submarino nuclear Álvaro Alberto, além de compra de mais caças F-39 Gripen. Explicarei tudo isso em detalhes sobre esse gigantesco investimento que promete mudar as capacidades tecnológicas e operacionais das Forças Armadas Brasileiras, mas eu peço que assista esse vídeo até o final e também deixe logo a sua curtida para ajudar no crescimento, além disso, se inscreva também e ative o sino das notificações para nos ajudar a bater a meta de 65 mil inscritos. Como eu já tinha abordado em alguns vídeos aqui no canal, o governo brasileiro está pretendendo investir uma boa parte da verba no setor da Marinha e na Força Era Brasileira. O link dessa matéria, que eu fiz alguns dias atrás e trouxe aqui para o conhecimento de vocês, eu deixarei aqui na descrição para vocês conferirem alguns dos que não assistiram essa matéria. Mas eu explicarei agora porque a Marinha será a mais beneficiada nesse investimento de cerca de 52 bilhões de reais. O Brasil, em uma improvável agressão militar estrangeira partindo de uma grande potência militar, viria praticamente de toda a costa, já que o Brasil possui uma boa ambiguidade com seus vizinhos. Até isso, a história nos prova quando os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha planos de invadir o Brasil partindo através do Nordeste Brasileiro. E voltando para a realidade, a nossa Marinha ainda é uma das mais poderosas do mundo, mas as suas capacidades estão ficando limitadas, como o próprio comandante da Marinha já afirmou por algumas vezes, que se o setor naval não tiver investimento, cerca de 40% da frota naval poderá ser desativada nos próximos 5 anos. E isso é muito perigoso, vendo que através da chamada Amazônia Azul, sai e entra riquezas para o nosso país, além do nosso pré-sal. E esse é um dos argumentos que a nossa Marinha deve receber a maior parte de investimento. E a segunda maior parte desse investimento ficará a cargo da Aeronáutica e Força Aérea Brasileira, e tentarei também explicar um pouco. A Força Aérea Brasileira, como já sabemos, tem um plano de desativar diversos tipos de aeronaves, tal como os seus principais caças de combate F-5 Tiger, que já operam há mais de 40 anos, e também os caças-bombardeiros AMX. Além dessas aeronaves, o avião Cargueiro C-130 Hercules também está sendo desativado gradualmente, e sendo substituído pelos atuais KC-390, o cargueiro multimissão da Embraer, sendo um dos mais modernos do mundo da atualidade. Além disso, os caças para dissuasão e de interceptação aérea serão os caças F-39 Gripen, que serão os principais substitutos dos caças AMX e do F-5. E o Brasil, perdendo todos os anos várias unidades, principalmente as mais antigas, vai tornando isso uma ameaça à segurança, já que até o momento, o Brasil opera poucas unidades para combater uma aeronave invasora, e também não possuímos um tipo de defesa antiaérea de média altura e médio alcance, ou longo alcance. Mais informações, dão conta que até nesse ano, em dezembro, o Exército Brasileiro poderá selecionar o novo e primeiro sistema antiáreo de médio alcance já operado pelas Forças Armadas do Brasil. Então vamos para o projeto de R$ 52 bilhões para as nossas Forças Armadas em investimento. Recém-inaugurado, o Programa de Aceleração de Crescimento, que significa PAC, foi apresentado pelo governo federal nesta última sexta-feira, dia 11 de agosto, que destina cerca de R$ 52 bilhões para iniciativas de defesa nacional, e inclui a projeção de um submarino nuclear, o Álvaro Alberto. O objetivo central do novo PAC é reforçar as Forças Armadas com tecnologias avançadas e ampliar as capacidades de defesa nacional, além de intensificar a vigilância nas fronteiras. A maior parte desse montante será alocado para a Marinha, com cerca de R$ 20,6 bilhões, com seis projetos em seguida, pela Aeronáutica, que já vai para R$ 17,4 bilhões, com quatro projetos, e o Exército, com cerca de R$ 12,4 bilhões, que também tem quatro projetos. O Estado-Maior receberá cerca de R$ 2,4 bilhões para projetos. E entre os investimentos projetados, são aquisições de aeronaves de carga, como KC-390, mais caças F-39 Gripen, helicópteros de diferentes portes e missões, construção de submarinos, navios de patrulha, fragatas, além de implantação de sistema de controle de fronteira. Os principais programas beneficiados abrangem a aeronave aeromédica e reabastecimento, o projeto F-39 Gripen, o projeto KC-390, a construção do estaleiro e da base naval para submarino nuclear Álvaro Alberto, para submarinos convencionais, as fragatas Tamadaré da Engepron, o programa de navios de patrulha, o programa do submarino da Marinha do Brasil, a finalização do submarino nuclear Álvaro Alberto e projetos para futuros novos submarinos, forças blindadas, projetos Astros 2020, o projeto da aviação do Exército Brasileiro para aquisição de novas aeronaves asas rotativas, sistema integrado de monitoramento de fronteira URSS-FROM e aquisições de helicópteros de médio e leve porte, O investimento total da PAC é de cerca de R$ 1,7 trilhões, sendo cerca de R$ 1,4 trilhão até 2026 e cerca de R$ 320,5 bilhões após esse período. O programa se organiza em nove eixos de investimento e cinco grupos de medidas institucionais, com a distribuição de recursos detalhadas entre o Orçamento Geral da União, empresas estatais e financiamentos no setor privado, conforme informações governamentais. Com esse investimento sendo confirmado para todo o setor da defesa, as Forças Armadas do Brasil ganharão uma nova vida e receberão novas tecnologias, já que, como sabemos, as Forças Armadas brasileiras têm diversos tipos de equipamentos que estão sendo desativados, tanto no setor terrestre, naval, como também no setor aéreo. E aí, gostaram dessa importante notícia? Se gostou, deixe o seu like. E caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho